Todo mundo ligado no rap da Raimunda Papi, é de sera? Mas é boa, Raimunda Vamos lá Lembra, galera, que deu um milhão e seiscentos? A Raimunda, ela inscritiu na internet No ano de mil e... Dois mil e dezessete Eu sou a MC Raimunda Que rebola a minha bunda Eu sou bem interessante Te dou susto a todo instante Vai, vai Vai, 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 vai Eu sou a MC Raimunda Que rebola a minha bunda Eu sou bem interessante Te dou susto a todo instante Vai, 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 vai E a outra música, galera Vamos lá MC Raimunda Feia de cara boa de bunda 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 O meu nome é Martinha, mas não ligo sem falar Lá vem a Raimunda que chegou para avalar Eu sou a professorinha que os alunos querem ver Querem ver eu tecendo, querem ver eu mexer Mexer o bobozão MC Raimunda, feia de cara boa de bunda MC Raimunda, feia de cara boa de bunda MC Raimunda